Olha o esporte aí e hoje o nosso assunto é natação. Eu sou André Aranha e você já sabe né, a gente sempre começa com uma curiosidade, bora lá? A natação é praticada desde muitos anos antes de Cristo. Isso é revelado por pinturas e relatos que remontam uma antiga relação dos humanos com a atividade. Bom, as primeiras competições de natação foram em Londres, em 1837. Em 1874 é redigido o primeiro livro de regras da natação. Bom galera, pra gente entender um pouco mais sobre natação, tô aqui com o Cassiano, que já representou o Brasil, inclusive em Olimpíadas, sabe tudo e mais um pouco sobre esse esporte, que traz inúmeros benefícios pra quem pratica, né Cassiano? É isso aí. A natação traz uma autoestima boa, uma condição cardiovascular muito legal, você mexe todos os músculos, né? É cardiorrespiratório, você melhora a condição do pulmão. Então o benefício, eu vejo as crianças chegando, elas ficam alegres quando nadam, se divertem bastante, mesmo as mais acanhadas, se divertem bastante. Então é um esporte bem bacana. Bom, e é um esporte que a gente costuma brincar, né? Que não tem contato. Então quer dizer, a possibilidade de se machucar, ela é mínima com relação a outros esportes, comparando com outras modalidades. Isso, ela não tem contato, ela não tem impacto, né? Então você não machuca o joelho, não machuca... O que existe é só as pessoas que treinam muito forte, aquelas lesões de repetição. Mas natação por saúde, por bem-estar, condicionamento físico, não prejudica em nada, só ajuda em todos os que existem. Cassiano, aqui é um projeto da Prefeitura, então? Isso, é um projeto social que eu tenho em parceria com a Prefeitura, uso essa estrutura maravilhosa da Prefeitura, trago as crianças e elas se divertem bastante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre você, porque você disputou Olimpíadas, né? Eu, particularmente, me lembro, em 1996, nos Estados Unidos, eu sempre gostei do esporte, de natação e tudo mais. Fala um pouquinho sobre a sua carreira. Ah, eu nadei por 25 anos, né? Desde criança, aprendi com 7, aos 8 já estava competindo. E aí eu fui me interessando, aquele grupo de natação, fala que natação é um esporte solitário, mas não é, porque o grupo sempre foi grande. Depois eu fui para clube, clube é maior ainda e sempre me divertindo. O próximo passo foi pegar uma seleção e aí sentindo um grupo que queria muito, né? O grupo de seleção brasileira sempre é aqueles atletas que mais querem, né? Por isso que eles estão lá. E aí fui viajando o mundo inteiro, competindo, ganhando medalha e isso me trouxe uma condição física, espiritual, a questão de organização, concentração, garra, eu levo isso para a vida inteira, né? Isso me ajudou tanto no meu trabalho hoje em dia como a todos os aspectos. Você citou aí algo interessante, não é? Que trouxe uma condição física legal, espiritual também, como que é isso? Ah, porque natação você tem que esquecer de tudo, né? Você esquece dos problemas. Então você vem nadar, você relaxa. Você na água. Exatamente. Você afunda o rosto, você não ouve nada que está acontecendo fora. E isso te faz relaxar, isso te ajuda bastante. Então sempre quando você sai, por mais que esteja frio, por mais que a água esteja fria, por mais que o tempo esteja frio, você entra na água nem com muita vontade, mas você sai recuperado de todos os problemas que você tem. Você deixa tudo na piscina. Olha, eu particularmente sempre gostei muito de esporte, né? Desde criancinha e tudo mais. Hoje eu jogo mais futebol, hein, viu, Cassiano? Mas eu sempre gostei muito de nadar. Eu preciso voltar porque traz, como você disse, inúmeros benefícios. Quem pode nadar? De criança, idoso? Como que funciona isso? Todas as idades, né? Sempre com os novinhos, com o supervisor, com a supervisão de um professor. Mas os adultos, piscina livre, essa é uma piscina pública. Qualquer cidadão pode nadar, né? Só vem fazer a inscrição aqui, pode aproveitar em qualquer piscina pública de Campinas. Campinas tem bastante piscina pública, então dá pra aproveitar bastante. É, pra você ter uma noção, meu filho Francisco começou a natação com dois anos. É, bacana. Então, quer dizer, quanto mais cedo começar, melhor. É, a criança vem do ventre da mãe dentro d'água. Então, quando ela vem pra vida, ela tá mais acostumada com a água do que com o meio externo. Então, ela se habitua muito bem. É, todo pai e mãe sabem que a criança adora tomar banho. Porque ela adora, porque é água quentinha, porque é água. Ela lembra daquele período que ela tava na barriga da mãe. Então, as crianças se acostumam muito com o meio líquido. Isso favorece bastante. E aí, questões respiratórias, saúde, bem-estar. Dorme melhor, come melhor. Isso ajuda pra vida inteira. Bom, quais os estilos de natação? Crau, borboleta, costas, enfim. Fala um pouquinho mais pra gente. Peito. É, são quatro estilos, né? Borboleta, costas, peito e crau. E a formação desses quatro vira o estilo medley, né? A prova de medley, que são os quatro estilos. E aí, você tem as diversas distâncias. Desde 50 metros, que nós temos até hoje o César Cielo como recordista mundial brasileiro. Até as maratonas aquáticas, que vem ganhando cada vez mais parte no esporte. Que são aquelas viagens que você faz pra praia, pros rios, pros lagos, que o Brasil é tão rico, né? E fora as piscinas que tem, né? Então, tem muita competição. A categoria Master, que é a partir de 20 anos, tem aumentado muito. Então, você vai numa qualquer competição regional, tem mais de 300, 400 alunos. 400 atletas, né? Participando dessa competição. Um brasileiro, eu já vi brasileiro com mais de mil atletas. Eu já fui em campeonato mundial Master, que tem mais de 10 mil atletas. Então, é todo mundo cuidando do bem-estar, cuidando da sua saúde. E, ao mesmo tempo, lembrando dos amigos, visitando os amigos, visitando piscinas, viajando pelo mundo e se divertindo. Mude, quem são os principais destaques da natação brasileira? Ah, da brasileira, nós temos as meninas, tem uma equipe muito forte, né? Em todos os estilos, Jennifer com Conceição, tem a Etienne Medeiros, tem a nossa maratonista, né? Foi medalhista de ouro agora na Olimpíada. O masculino, o nadador de 200 Líbia, medalhista olímpico. O peito é forte, o costas é forte. Então, a gente tem uma geração muito boa na natação. Obrigado, Cassiano. Obrigado a vocês. Eu participo de um grupo comunitário que tem participação com o Pinicão. E a gente vem toda sexta-feira para poder aprender mais sobre a natação. Você participa de um grupo militar, é isso? Isso. Então, precisa nadar. Como que é? Por quê? Conta pra gente. Interessante isso. Porque é bom a gente saber nadar, é bom a gente se exercitar, porque toda vez que a gente vem, ele passa esse exercício. A gente entra na piscina, ele ensina. E aí, o que você sente quando você está na água? Como que eu posso dizer? É bom, assim. Eu sinto... Eu me sinto mais elétrica, porque eu participo, eu faço movimentos. É bom. Qual o estilo de natação, Emanuele, que você mais gosta? O crau, as costas, peito, borboleta? Ah, disso eu não posso falar, porque eu não sei diferenciar um ou outro. O crau é aquele que faz assim. Costas é aquele que vai de costas, o peito é aqui, ó. E a borboleta é aqui. Deu pra pegar? Deu. E aí, qual que você mais gosta? Eu acho que a borboleta. Borboleta? Você já nada é borboleta? É, acho melhor ela. Faz um movimento aí pra gente... Como você se interessou por natação? É, eu vi alguns nadadores e também chegou essa oportunidade, eu me interessei. E você prefere... qual o estilo de natação? Ah, o estilo... borboleta. Olha o esporte aí! E aí E aí E aí E aí E aí E aí